BANDEIRA DE FERRO Suas armas abrirão o caminho. Fogo neles! BANDEIRA DE FERRO Os uivos estão quietos. Voltem para a luta. A vantagem das zonas é de vocês. Vocês têm a vantagem. Pressionem! É tudo de vocês. Tirem proveito. Estou encerrando. Guardião, esmaque-os. Uma vitória agita. Orgulhem-se do que fizeram hoje.